aqui é coisa linda agora aqui só coisa feia dois arco-íris e o outro sumiu tá bem pouquinho tá segurando moleque é mais uma do arco-íris e mais uma do bolinha salve quebrada nós estamos aqui na rua do grau e tá moiado e o bolinha não vai dar grau hoje passa no canal do boca lá boca do grau como é que é? tá olhando o grau sem freio grau na sujeira grau no moiado né bolinha bolinha grau no moiado tá chovendo aí rapaziada arco-íris se cair é mais da hora se cair é mais da hora eu vou lançar o quicadinho de leve né bolinha olha o arco-íris saindo lá embaixo topzão rapaziada vai segurando como é? fala aí vai segura o freio da frente solta saia a embreagem morreu molinha arruma a namorada salve rapaziada nós estamos aqui no canal do boca velho grau de barra que nós não vamos postar no seu não vai postar no meu canal não? então ahhh ah i need my money rough yeah i'm looking at the bank same as i do not want you to yeah nuts for my game give me just a stand cover on my chain now